Música Mil motivos temos pra cantar Somos livres para te exaltar Nova vida nós temos em Jesus Atraídos pelo teu amor Alcançados pelo teu perdão Já não há mais condenação Juntos podemos cantar E declaramos que o Senhor é santo Santo, santo é Senhor Todo poder está em tuas mãos Dignas de adoração Toda honra e louvor Damos a ti Senhor Que nos resgatou Acima de todo o que está Música Mil motivos temos pra cantar Somos livres para te exaltar Nova vida nós temos em Jesus Atraídos pelo teu amor Alcançados pelo teu perdão Já não há mais condenação Juntos podemos cantar Juntos podemos cantar Santo, santo é Senhor Todo poder está em tuas mãos Santo, santo é Senhor Todo poder está em tuas mãos O poder está em tuas mãos Dignas de adoração Toda honra e louvor Dignas de adoração Vamos a ti Senhor Que nos resgatou Acima de todo o que está em tuas mãos Acima de todos está em tuas mãos Tu és santo 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 Só tu és santo, santo és Senhor, todo poder está em tuas mãos, te mexe a adoração. Toda honra e louvor, damos a ti Senhor, que nos escatou, acima de todos estás, acima de todos estás, acima de todos estás. E adoração, tu és santo.